Já estamos agora no capítulo número 3 de Lucas, verso 13, verso 12, para ficar mais fácil. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhes, mestre, que devemos fazer? Já começou mal chamando ele de mestre, né? Mestre só há um, não é verdade? Mas esses caras não sabem, eles chegam todos atrapalhados. E ele lhes disse, não pensais mais do que o que vos estar ordenado. E alguns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, nós soldados de Roma, o que nós faremos? E ele, João Batista, lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Contente-se com o que você ganha, só com o que você ganha. Contente-se com o que você ganha. Era ensinamento de João Batista na transição, no período de transição, da lei de Moisés para a graça. Eu pergunto a você, olha para cá, presta atenção aqui em mim. Por que aquelas pessoas perguntavam a João Batista como deveria proceder agora? Porque João Batista está preparando um novo caminho. Aquelas pessoas estão saindo da lei de Moisés. Aquelas pessoas estão adentrando na graça. A graça do Salvador e o Rochua. E agora eles precisam reaprender. Porque o que eles até ali aprenderam com a lei de Moisés, dizia a respeito à dispensação da lei. Mas agora esse momento em que Lucas está narrando e que nós estamos lendo neste momento do tempo, fala-se da dispensação da lei de Moisés no período de transição para a lei da graça, a lei da liberdade, a lei de Cristo. Vamos continuar. Rapaz, o que João falava era tão de acordo com o que o Salvador estava para dizer que o povo achou que ele era o próprio Salvador. E nós devemos também ser assim. Já pensou o dia que você for confundido com o senhor e o Rochua? Que maravilha vai ser. Alguém disser, será que esse não é o próprio Rochua que já voltou para nos levar? Imagina você confundido com o Rochua. Como é que você vai ser confundido com o Rochua? Que as pessoas vão achar que você é o Rochua. Quando você estiver em um ponto, em um grau, em um nível, em um estágio mais próximo possível com o estágio do Salvador. Quando você estiver fazendo quase que exatamente o que ele faria no seu lugar. Quando você repartir, quando você era mal próximo, quando você estiver realmente totalmente entregue ao amor que nele há e que é a causa dele ter morrido na cruz por você, você estará quase no nível dele e possivelmente será confundido com ele. Que maravilha, né? É o tipo da confusão que nós queremos, que não é confusão. Isso não é confusão, é apenas a pessoa achar que um é o outro. Não é verdade? E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo, Eu, na verdade, venho batizando vocês com água, mas eis que aí vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das aparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo. E com fogo... O Yoroshua já tinha batizado Zacarias, Isabel e João Batista. Nós lemos isso agora há pouco, com o Espírito Santo. E vamos continuar lendo agora. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim, ademostando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes, repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou todas as outras, ainda esta, a de encerrar João no cárcere. João chegou para Herodes e disse, olha, Herodes, essa mulher que você está é a mulher do seu irmão, é sua cunhada. E Herodes já estava de olho na filha dela, na Salomé, tanto que a Salomé dançou abrindo as pernas, eu imagino que ela abria aquelas pernas bonitas para lá, e dançava, e arreganhava tudo para o outro lado. Aí o tetrarca ficou maluco, queria também a menina. E a menina fala, não, agora eu quero a cabeça do João Batista. Toma, minha filha, eu te dou tudo que você quiser. Nossa, que dança é essa? Mas que dança é essa? Que o corpo fica todo mole? Vai ver que essa música foi inspirada nela, quem sabe? Deixemos de brincadeira e vamos ao que importa. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus orando, ele, o céu, se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, Tu és meu filho amado, em Ti me tenho comprazido. Tenho prazer, né? E o mesmo Jesus, começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, José de Eli, e aí vai embora. Eli, de não sei de quem, chega, olha só, passa por Zorobobel, que eu gosto muito de Zorobobel, aí vai embora, passa por Simeão, passa por Judá, passa por José, passa por Eliakim, vai embora, vai embora, até chegar lá em cima, em Adão. Aí vamos para o 4 agora, tá bom? A genealogia é muito, se a gente vai lendo, não vai ter nada assim, especial para a gente parar, para nesse momento analisar, então vamos em frente. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito, ao deserto, e 40 dias, foi tentado pelo diabo, e naqueles dias, não comeu coisa alguma, determinados eles, teve fome. Jesus, meu amado, quando você vê, jejuou, nesse caso, não foi jejum espiritual, não foi aquilo que os judeus faziam, é porque ele ficou sem comer mesmo, está certo? Não foi nada espiritual, essas pessoas te enganaram mentindo. Jesus passou 40 dias sem comer, é jejum do mesmo jeito, o nome é o mesmo, ficar sem comer e jejum é o mesmo nome, eles traduzem uma hora, outra hora não, outra hora transitera para jejum, para te enganar. Mas vamos lá. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados, ele teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, fala para essa pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Não é da palavra do homem, é da palavra de Deus, viu? Ele mostrou para o Salvador e o Rochua, só o Brasil? Ele mostrou para o Salvador e o Rochua, somente Inglaterra e Estados Unidos? O que é que ele mostrou para o Senhor Jesus? No momento de tempo, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ficou algum de fora, meu amado? Eu posso dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e aqui o Deus é o Senhor? Como é que eu vou dizer que o Brasil, Deus daqui é o Senhor? Deus daqui é a Senhora Aparecida, é a Padroeira. Deram para ela o país, como deram também quase que todas as ruas das grandes capitais. Gravando Cidade Oculta Salvador, as ruas estão todas entregues ao demônio. Gravando São Paulo Cidade Oculta, as ruas estão todas entregues ao demônio, com todas as suas características e símbolos e tudo. feitos em rituais, de formas de oferendas, está tudo entregue a ele, meu amado. Não sobrou nada, todos os reinos do mundo. Você trabalha para o progresso da sua cidade? Você trabalha para o progresso de Satanás. Irmão Rubens, você está dizendo que todo emprego que nós temos é emprego que colabora com Satanás? Sim, eu estou dizendo. Uns colaboram um pouquinho, outro tipo de emprego, as pessoas colaboram mais, mas todos colaboram. Isso aqui é um paletó, ele é feito de algodão, tecido, né? E a matéria-prima para fazer esse paletó, com certeza, passou pela mão de quem tem as ferramentas produtivas, o sistema Illuminati. Quando eu compro uma t-shirt da Hering, igual essa aqui, 100% algodão, também, existiu matéria-prima deles, impostos para eles, existiu meio de transporte deles. E o microfone que eu comprei, igual o do Elvis, está funcionando? Com certeza. Não sei a empresa que fabricou o microfone, mas das peças que compõem o microfone, eu creio que 80% venha deles, ou de empresas dele, ou de meios extrativistas deles, mas de qualquer forma, deles. Tudo, olha aqui, meu amado, tudo o que você arrecada trabalhando, tudo o que você compra, tudo o que você consome, tudo o que você gasta, vai uma parcelinha de dinheiro para o sistema Illuminati. E de quem são esses reinos todos? Deixa eu ler de novo, porque parece que não dá para entender dessa forma. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos, 100%, todos os reinos do mundo. Você trabalha em alguma coisa para poder sobreviver que não seja do mundo? Não. Você pega o dinheiro que você recebe e gasta em alguma coisa que não seja do mundo? Não. Então, uns mais, outros menos, mas todos, colaboram para o sistema Illuminati, para o sistema de quem comanda o mundo. Nós trabalhamos para o diabo. herége, 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 o Rubens é herége, falou que todos nós trabalhamos para o diabo, ele é herége, ele é herége, ele é herége. me chamem de herége. Eu não preciso falar palavras doces para encher o aprisco, porque eu não tenho esse aprisco para encher. Eu não preciso mentir para você nem te enganar. Se você ficar chateado comigo, eu vou dizer para você, assim, é triste, mas é um problema que não é meu, é seu, porque eu estou falando a verdade. Eu não estou mentindo para você e te enganando. Se eu te enganar, o problema é meu, porque eu estou errado enganando você. Mas se eu falar a verdade e você se chatear, eu não sou culpado por isso. O teu sangue não pode cair sobre a minha cabeça, porque eu estou falando a verdade. Quando você trabalha, eu também trabalho, todos trabalhamos, nós estamos colaborando com o sistema Iluminati. Nós estamos colaborando com o mundo. Então, irmão Rubens, eu não posso trabalhar. Jamais falei isso. Jamais disse isso. Mas quanto mais você trabalhar, e quanto mais do que você ganhar, você repartir com quem não tem, você está fazendo aquilo que o Senhor quer de você. Porque não tem jeito de não trabalhar para o inimigo. Tudo o que nós fazemos, nós estamos colaborando com a obra do inimigo. Uns colaboram mais, outros menos, mas todos colaboram. Sem saber, sem querer, e sem dolo, sem maldade, mas todos cooperamos. eu estou sendo gravado por uma câmera Sony. Vai dizer que a Sony é sua? Não, meu amado. A Sony é deles. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus falando de graça no YouTube porque eles permitiram. Imagina se o YouTube fosse desses cães gulosos. Eu não vou nem ler mais agora aqui, eu vou parar de gravar mesmo porque eu vou ter que fazer outras coisas. Você vai ver no mesmo momento, mas eu vou ter que parar a gravação nesse trecho e depois eu continuo outra hora. Faltam dois minutos. Meu amado, eu imagino sabe o quê? Presta atenção em mim. Se o YouTube fosse desses cães gulosos, você acha que nós estaríamos falando nele de graça? Entra no site de um desses representantes aí do protestantismo, vê se você acha alguma coisa de graça. Eu até vi no site do, se não me engano, da CPAD. Downloads! Clica aqui, downloads. Aí tu clica no downloads. Tabela de compras atualizada. Nossas tabelas de preço atualizadas. Você vai fazer o download de quê? De estudo? Não, meu amado. De DVD? Não, meu amado. De CD? Não, meu amado. De livro? E muito menos, meu amado. Você vai fazer download da tabela de preços da CPAD. Entra no site, clica em download e você vai ver o que eu estou falando. E eu volto a repetir. Se o YouTube pertence a cães gulosos, eu não creio que seria de graça como está sendo. Porque esses caras vêm motivo para tomar dinheiro do povo em tudo, meu amado. E isso é muito lamentável. Eu vou parar de ler Lucas aqui porque eu tenho outros compromissos. Eu estou até gravando aos poucos o restinho que falta do Novo Testamento. E eu volto a fazer. Isso não vai interferir para você porque quando você vê a aventura em sequência. mas o certo é que para mim neste momento que eu estou aqui fazendo eu vou ter que dar uma parada. Faltam 20 segundos para completar o tempo que os Illuminati me deram. Obrigado, meus Illuminati. Não vou dizer querido e amado não, mas meus Illuminati, companheiro que tem sido parceiro aí, deixando a gente falar as verdades de vocês aqui. Obrigado. Tenho que agradecer a todo mundo. Eu sou bem agradecido.